Olá, eu sou o professor Rodrigo Pereira de Melo e nós estamos aqui hoje dando sequência ao nosso curso de direito do saneamento. Com a segunda aula sobre repartição de competências em matéria de saneamento. Nos acompanham aqui nessa aula de hoje os nossos alunos Laís, Henrique e Dante. Eu lembro a todos que o e-mail para encaminhamento de dúvidas, perguntas, questões é o saberdireito, tudo junto, arroba stf.jus.br. Lembrando que em todos os encaminhamentos deve ser indicado o curso de direito de saneamento e o meu nome, professor Rodrigo Melo. Na nossa aula anterior, nós falamos sobre o histórico e a estrutura atual de funcionamento dos serviços de saneamento básico, destacadamente os serviços de abastecimento de água e desgotamento sanitário no Brasil. Comentamos sobre a sua evolução histórica, sobretudo o impacto que teve na organização de serviços o Planazo, o Plano Nacional de Saneamento, instituído pelo governo federal nos anos 1960 e 1970, o advento da Constituição de 88 e como é que a própria Constituição, apesar de tratar em vários dispositivos sobre o saneamento básico, omitiu-se no ponto fundamental da questão da titularidade do serviço de saneamento básico, o que causa uma série de questões ainda hoje na atualidade. E agora, nessa segunda aula, nós vamos exatamente aprofundar esse tema da repartição de competências em matéria de saneamento e verificar como é que, no detalhe, foi o desenho constitucional dessa temática e no que é que isso impacta, quais são as possibilidades, quais são as alternativas que isso abre na nossa situação jurídica atual. Como sabem todos, a nossa Constituição de 1988 estabeleceu como modelo de repartição de competências uma série de critérios, uma série de alternativas. A repartição de competência na Constituição de 1988, ela pode ser privativa ou exclusiva, ou seja, há competências que apenas cabem a um dos entes da federação, há competências que são comuns, ou seja, competências que estão atribuídas a todos os entes da federação, ou pelo menos a mais de um deles, e há competências que são concorrentes, ou seja, aquelas nas quais cabe a um ente, geralmente a União, fixar normas gerais e cabe, posteriormente, a todos os demais entes, desenvolver essa matéria, seja no plano legislativo, seja no plano executivo ou material. Na temática do saneamento, como em vários outros temas constitucionais, existe um ponto que é fundamental de ser compreendido nessa organização do modelo de repartição de competências adotado pela Constituição de 1988, que é uma situação adotada também por outras federações no mundo, não todas, mas por diversas outras federações, que é o modelo das chamadas normas gerais. O que são normas gerais? Normas gerais, no plano teórico, são parâmetros, são estándares, são critérios adotados no âmbito de uma lei nacional, ou seja, no âmbito de uma lei que vai ter abrangência, eficácia, coagência, sobre todos os entes da federação e sobre toda a população do país, critérios esses que devem permitir, na sequência, que devem permitir, posteriormente, o seu desdobramento, a sua adequação, o seu ajuste às realidades locais ou às realidades regionais, conforme seja o caso. No caso brasileiro, no histórico brasileiro, a ideia de normas gerais na Constituição vem desde a nossa Constituição de 1946 e é usada em vários assuntos. Por exemplo, cabe à União editar normas gerais de direito tributário. Está lá no artigo 146 da Constituição, cabe à União editar normas gerais sobre licitações e contratos. Encontramos essa matéria tanto no artigo 37 quanto no artigo 22 da Constituição. Cabe à União editar normas gerais relacionadas às diretrizes e bases da educação nacional. Cabe à União editar normas gerais sobre prestação de serviços de saúde, sejam públicos, sejam privados, sobre assistência social, etc. A grande controvérsia que se instala no Brasil e também em outras federações em torno das normas gerais, exatamente saber qual é a medida dessas normas gerais. Até que ponto a norma efetivamente tem um caráter geral, ou seja, efetivamente se propôs e foi modulada, foi parametrada, foi elaborada, satisfazendo a esse padrão de fixar parâmetros necessariamente nacionais, parâmetros mínimos necessários a uma harmonia nacional naquela matéria. Ou até que ponto essa norma, na verdade, não foi além e importou, de fato, numa imposição, num cerceamento, numa limitação por parte do ente central, no caso nosso, a União, em relação aos estados e municípios. É conhecida a controvérsia nesse ponto, referente, por exemplo, à Lei 8666, de 1993, que, desde o ponto de vista constitucional, configura a lei nacional, a lei de normas gerais sobre licitações e contratos. Alguns dos seus parâmetros seguramente podem ser tomadas como normas gerais. Agora, e quando essa lei entra a dispor, por exemplo, sobre o número de membros da comissão de licitação? Entra a dispor, por exemplo, sobre os prazos, não só mínimos, como necessários, de publicação, de veiculação de publicação para as modalidades licitatórias? E quando essa lei entra em detalhes de formalização administrativa dos contratos, subsequentes às licitações? Será que, nesses casos, ela continua sendo norma geral? Ou será que, nesse caso, houve um avanço, houve um ir além do legislador nacional, do legislador federal, resultando, afinal de contas, num constrangimento, numa limitação inconstitucional aos legisladores estaduais e municipais? No caso do saneamento, essa polêmica também se coloca, porque, como veremos, compete à União, em matéria de saneamento básico urbano, dispor sobre diretrizes nacionais para este serviço público. Ainda no campo das questões gerais sobre o nosso modelo constitucional de repartição de competências, cabe lembrar que o nosso federalismo é, como destacado por vários autores, formalmente, ou seja, desde o ponto de vista teórico, desde o ponto de vista formal, desde o ponto de vista da simples leitura do texto constitucional, ou da invocação dos princípios gerais de federação, que nós encontramos aí na maior parte dos manuais de direito constitucional, a nossa repartição federativa de competências, ela é formalmente simétrica e centrífuga, ou seja, desde o ponto de vista formal, não há distinção entre os estados, não há distinção entre os municípios e há toda uma série de mecanismos que se proporia a permitir a maior descentralização possível, seja de competências legislativas, em alguns casos, seja mesmo e sobretudo de competências executivas ou materiais. Porém, independentemente desse aspecto formal, desse aspecto teórico, desse aspecto que nós poderíamos chamar ideal, para alguns nem ideal seria, mas ideal do ponto de vista do equivalente a uma proposição abstrata, na prática, o nosso federalismo, como sabido, ele é assimétrico e é centrípeto, ou seja, na prática, seja por carência de condições técnicas, seja por carência de maturidade política, seja por carência de capacidade financeira, as competências efetivamente exercidas pelos estados mais ricos e mais organizados da federação, são distintas daquelas efetivamente exercidas pelos estados com menor capacidade financeira ou com menor organização institucional dentro da nossa federação. E, além disso, há uma tendência crescente que se esperava fosse afastada pela Constituição de 88. Muitos autores, sobretudo aqueles que escrevem logo durante o processo constituinte ou logo depois da Constituição de 88, apoiavam essa ideia de que agora nós voltaríamos a um plano adequado de repartição, de respeito às competências, quando, na verdade, isso acaba não ocorrendo dentro da nossa federação. E se mantém a ideia de progressivamente centralizar-se ou recursos financeiros, ou poder político, ou a própria competência normativa para legislar sobre certas matérias ou para dispor sobre a organização material executiva de determinados serviços públicos. Isso pode ser facilmente identificado, não só em leis federais, como aquela que eu mencionei, melhor, aliás, do que leis federais, leis nacionais, editadas pelo Congresso Nacional, como aquelas que eu mencionei de normas gerais, onde o legislador central, ele acaba não se contendo, ele acaba não se limitando a dispor apenas sobre normas gerais, mas ele sempre se acha melhor, mais capaz, mais preparado do que os legisladores locais, e acaba indo além nessa legislação. Isso também se dá em relação à própria prestação de muitos serviços públicos. Quando se levanta, ah, tal serviço público é ineficiente, prontamente aparecem vozes para dizer, não, é ineficiente porque ele é estadual, é ineficiente porque ele é municipal. Vamos federalizar esse serviço, vamos federalizar a prestação desse serviço, e tudo funcionará. Se não, perfeitamente bem, seguramente melhor do que funcionava antes. No outro plano, dentro da Federação Brasileira, isso também ocorre entre estados e municípios. Há autores que ainda hoje lamentam, como uma perda relevante na capacidade de impor padrões melhores à administração pública, aos serviços públicos no Brasil, a perda na capacidade que os estados tinham na Constituição anterior, de eles próprios estados, na sua Constituição, ou mediante alguma lei complementar estadual, fixar parâmetros e critérios sobre os serviços públicos em geral dos municípios e sobre a própria lei orgânica municipal. Essa ideia, portanto, de que nós vivemos numa federação que tem um discurso de descentralização e de simetria, mas tem uma prática histórica e reiterada de centralização e de assimetria. O próprio Supremo Tribunal Federal, mantendo uma jurisprudência tradicional sua do período da Constituição anterior, que muitas vozes esperavam fosse modificada depois da Constituição de 1988, geralmente dá prevalência à competência da União, da prevalência às normas nacionais, quando há algum tipo de conflito em relação a normas estaduais ou municipais. Os casos relacionados à saúde e transporte são conhecidos na reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Praticamente todas as iniciativas importantes em matéria de trânsito ou transportes que foram adotadas pelos estados depois da Constituição de 1988, quando questionadas, foram declaradas inconstitucionais ou pelos, desde logo pelos tribunais de justiça estaduais ou, em última instância, pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, também sabem todos que, na Constituição, nós podemos ter competências enumeradas, também chamadas de expressas ou implícitas, ou competências residuais. As competências residuais que podem ser decorrentes ou de uma previsão expressa da Constituição, como nós temos lá no artigo 25, estabelece que todas as competências não atribuídas na Constituição à União ou aos municípios pertencem aos estados, ou ainda competências residuais, porque não diretamente explicitadas no texto constitucional, mas inferíveis, extraíveis, a partir de uma leitura conjugada, de uma leitura sistêmica do próprio texto constitucional. O que acontece na prática, de novo, por essa nossa tendência de centralização e de assimetrias, essa tendência pragmática de centralização e de assimetria que nós temos na nossa Constituição, é que, quando se diz, repetindo aí o modelo norte-americano, só que lá dentro de um contexto, seja histórico, seja pragmático, de atualidade, completamente distinto. Se diz no artigo 25 da Constituição de 88, que todas as competências não atribuídas à União ou aos municípios são dos estados, a pergunta que surge é quais são tantas as competências atribuídas à União e são diversas competências atribuídas aos municípios, que, na verdade, os autores se esforçam frequentemente em achar alguma competência que possa ter sobrado e que caiba aos estados. Essa discussão, no caso específico de saneamento, é uma das discussões que se coloca, a ideia de competências residuais, como nós veremos na sequência. E, por fim, lembrar que também é tradicional no nosso direito a distinção entre competências legislativas e competências materiais ou executivas. Competências legislativas, aquelas onde a Constituição expressamente diz compete à União, ou compete ao Estado, ou compete ao município, ou compete a todos, legislar sobre. Legislação essa que pode ser privativa ou exclusiva, conforme o caso, ou que pode ser concorrente no modelo do artigo 24 da Constituição. Já as competências ditas materiais ou executivas são aquelas onde o que a Constituição, no fundo, deseja, no fundo, almeja, é a implementação, é a execução, é a realização de alguma atividade pública, de um serviço público, ou, mais genericamente, do que nós poderíamos chamar, usando a expressão lá do parágrafo terceiro do artigo 25, de funções públicas de interesse comum. Agora, a competência, e esse é um ponto importante de ser lembrado, a competência material ou executiva não exclui a possibilidade do ente que detém aquela competência, legislar sobre aquela temática. E não exclui essa possibilidade, inclusive por quê? Por força do princípio da legalidade, seja a legalidade geral, seja a legalidade estrita, da administração pública no capítulo do artigo 37, para que a administração execute aquela tarefa que lhe está materialmente, que lhe está executivamente atribuída pela Constituição, frequentemente é necessária a edição de legislação sobre aquela matéria. Passando, dentro desse painel geral, e passando aqui especificamente ao caso do saneamento, o que é que nós vamos encontrar na Constituição de 38? Nós vamos encontrar algumas disposições que estão diretamente referidas à distribuição de competência em matéria de saneamento, já fizemos referências a essas disposições na nossa aula anterior, e algumas disposições que estão indiretamente referidas à matéria do saneamento, mas que são importantes para compor o quadro de entendimento da disciplina constitucional sobre essas matérias. Os dispositivos da Constituição de 38, que estão diretamente referidos ao tema do saneamento, são, e são exatamente aqueles que já referimos na aula anterior, o artigo 21, inciso 20, que dá à União competência para estabelecer diretrizes nacionais em matéria de saneamento urbano, e que guarda relação quanto à definição do que é urbano com os artigos 182, plano diretor e organização municipal, e com o artigo 25, parágrafo 3º, possibilidade dos Estados instituírem, mediante lei própria, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou micro-regiões. Também o artigo 23, inciso 9, competência direta, como eles explicam a Constituição em matéria de saneamento, que é a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para melhorar as condições de saneamento básico. E ainda o artigo 200, inciso 4, que fala da competência do SUS, composto por todos os entes da Federação, na forma do artigo 198, e especificamente aqui no 204, de que deve o SUS participar na política, e não só na política, também na execução de ações de saneamento básico. Além desses dispositivos, há outros dispositivos na Constituição que são indiretamente referidos ou referíveis à matéria do saneamento e que são importantes, como eu disse, para compor o quadro de entendimento dessa matéria. Nesses outros, nós podemos citar, por exemplo, os artigos 20, inciso 3 e inciso 8, 21, inciso 19, 22, inciso 4 e 26, inciso 1. Todos esses compõem um bloco constitucional que trata da chamada dominialidade de recursos hídricos, ou seja, é quando a Constituição diz a que ente da Federação pertencem os recursos hídricos que nós temos na nossa realidade, os corpos de água que nós temos na nossa realidade e estabelece aqui especificamente o artigo 21, inciso 19, que esses recursos hídricos devem ser geridos dentro de um sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, que foi criado pela Lei 9.433, de 1997. Por que isso é importante? Porque, como mencionamos na primeira aula, e por razões facilmente compreensíveis, tanto o abastecimento de água quanto o esgotamento sanitário, ele envolve diretamente recursos hídricos, envolve diretamente a possibilidade, a capacidade de ter acesso, de ter proximidade, de poder-se usar recursos hídricos para a captação daquela água que vai gerar o abastecimento, bem como para o afastamento ou disposição final do esgotamento sanitário, tratado ou não tratado. Gostaríamos que fosse 100% tratado, mas pragmaticamente, tratado ou não tratado. Um outro bloco de dispositivos que também tem a ver com a matéria do saneamento é o conjunto das exposições constitucionais em torno do meio ambiente, destacadamente, ainda que não exclusivamente, o artigo 225 da Constituição. Por que? Seja porque a captação de água se faz num bem natural, num bem ambiental, que é o corpo hídrico de fornecimento daquela água, seja pela afetação que o esgotamento sanitário, doméstico, comercial, industrial, causa em relação ao meio ambiente, quando não seja adequadamente afastado ou quando não seja adequadamente tratado. Seja ainda voltando aos corpos hídricos pelo próprio lançamento não tratado ou não adequadamente tratado, desse mesmo esgotamento sanitário. E lembrando que a competência constitucional em matéria meio ambiental é comum a todos os entes da federação. Um outro dispositivo, ainda dentro do campo, ou melhor, dois outros dispositivos ainda dentro do campo ambiental que valeriam a pena que ser mencionado, o artigo 23, inciso 6, competência comum para proteger o meio ambiente e combater a poluição em todas as suas formas, e o 24, inciso 6, competência concorrente para a conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Tudo isso integrado, portanto, nessa ideia de uma competência materialmente comum, legislativamente concorrente em matéria de meio ambiente. Também é importante, diria que é importantíssimo nessa discussão do meio ambiente, o artigo 25, parágrafo 3º, que eu já mencionei algumas vezes, competência dos estados para, mediante lei própria, lei complementar própria, instituir regiões metropolitanas, micro-regiões ou aglomerações urbanas, que eu vou me referir, simplificadamente, como regiões metropolitanas. Esse dispositivo é central porque autoriza a que os estados-membros, por lei própria, identifiquem situações onde se faça necessário, assim diz literalmente o dispositivo constitucional, integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Não são apenas serviços públicos, não são apenas bens públicos, não são apenas exercícios de poder de polícia ou legislação, mas é esse conceito amplíssimo de funções públicas de interesse comum. O Estado, então, mediante lei complementar, pode instituir essas regiões e, uma vez instituídas, elas passam a atuar, elas passam a conjugar todo o planejamento, toda a organização, toda a decisão, toda a execução em torno desses serviços públicos. A grande polêmica que existe nessa matéria e que está hoje, no caso de saneamento, submetido ao Supremo Tribunal Federal em duas ações diretas de inconstitucionalidade, sobre as quais eu falarei na sequência, são as adins 1842 e 2077. A grande polêmica em torno da discussão sobre a chamada titularidade do serviço público de saneamento, passa diretamente por esse dispositivo, sobretudo diante da seguinte questão. Uma vez que o Estado edite lei complementar e crie uma determinada região metropolitana e inclua, dentre as funções públicas de interesse comum, que serão administradas, planejadas, manejadas nessa região metropolitana, o saneamento, ele, Estado, passa a ser o titular constitucional, passa a ser, portanto, o competente para legislar, organizar, dispor, estabelecer, se for o caso, até prestar diretamente ou conceder a terceiro o serviço público de saneamento básico, ou a região metropolitana apenas funciona como um locus, como um fórum, como um ambiente onde municípios envolvidos e Estados envolvidos devem discutir, debater, criar consensos, criar soluções conjugadas para que cada um as implemente na esfera, no limite da sua própria competência pré-estabelecida, ou seja, o que sejam serviços locais pelos municípios, o que sejam atividades inerentemente regionais e inerentemente supramunicipais pelos Estados. Essa discussão, no caso específico do saneamento, ela é profundamente afetada pelas razões que comentei na aula número 1, em torno dos efeitos, ainda hoje em dia, do plano nacional de saneamento, do plano NASA adotado nos anos, no final dos anos 60 e nos anos 70 pelo governo federal. Por quê? Porque na medida em que, de fato, independentemente de qualquer discussão jurídica sobre se foi correto, foi adequado, foi constitucional, foi legítimo no passado, ou se é constitucional, adequado ou legítimo no presente, independentemente de qualquer dessas discussões, de fato, a prestação dos serviços públicos se deu de forma conjugada, de forma unificada, de forma centralizada, na maior parte das regiões metropolitanas do país, através das grandes companhias estaduais de saneamento básico. Criando, né, a ideia de conorbação, que como sabem, está na base da ideia jurídica da região metropolitana, a ideia efetiva de conorbação. Então, nós temos em várias regiões metropolitanas brasileiras, né, a situação onde eu estou numa rua, a minha esquerda é o município A, a minha direita é o município B. Só que o cano, a tubulação, a adutora, que abastece de água ou que afasta esgoto desses dois municípios, é exatamente a mesma, passa no meio dessa rua que divide os dois. A quem compete dispor, via legislação, via concessão de serviço, via prestação de educação de serviço público, via organização regulatória, sobre esse fornecimento de água, supondo, por exemplo, que seja uma tubulação de abastecimento de água. Cabe ao município A, cabe ao município B? E quando a tubulação passa por dentro do município A para chegar ao município B? E quando ela passa por dentro do município A, abastecendo o município A e depois, na sequência, também carrega água para abastecer o município B? E quando a estação de tratamento de água está no município A, dela sai água tratada para os municípios, para o próprio A, para o B e para o C, e o afastamento de esgoto de A, B e C, se faz por tubulações que passam dentro do município B, destinadas a uma estação de tratamento de esgoto que está no município E. Nada disso que eu estou dizendo são teorias, são hipóteses mentais, são elaborações hipotéticas. Esta é a realidade da prestação dos serviços públicos de saneamento básico no Brasil, nas regiões metropolitanas. E aí vem a discussão, até que ponto é possível dizer que se trata de um serviço de predominante interesse local, que atrairia a competência do município, por força do artigo 30, para dispor, para regular, para estabelecer sobre esse serviço. E até que ponto toda essa conurbação levaria a que deixasse de ser um serviço local, e se não é local, seria, em princípio, de competência regional, atraindo, portanto, a competência dos estados para dispor sobre essa matéria. Por isso é que, no caso brasileiro, não é possível manter nenhuma discussão teórica sobre titularidade, sobre a quem compete legislar, a quem compete organizar, a quem compete regular serviços públicos, ou quem compete mesmo prestar ou conceder a um terceiro, terceiro esse que pode ser uma cidade de economia mista, uma empresa pública, pode ser um particular. No caso brasileiro, nenhuma discussão teórica constitucional sobre esse assunto pode ignorar a realidade de fato existente. A mais brilhante, a mais bem elaborada, a mais bem fundamentada, a mais perfeitamente consensada no ambiente jurídico, decisão sobre essa matéria que afirme A é competência dos municípios ou B é competência dos estados, enfrentará no dia seguinte em que essa decisão for tomada, é um problema prático. A vida, na prática, não se comportou assim. E não se comportou assim por uma razão que não se estala aos dedos, nem se é dito um decreto, nem se é dito uma lei e se muda da noite para o dia. Não é um problema jurídico. É um problema fático da realidade posta. Pode ser resolvido? Pode. Pode se tomar uma decisão jurídica e se impor a essa decisão à realidade? Pode. Desde que tenhamos 20 ou 30 anos para esperar e alguma coisa que algumas pessoas calculam em torno de 200 a 300 bilhões de reais para investir nesse período, nesse sistema, só para implementar essa decisão jurídica, ok. Por isso que, nessa matéria do saneamento, não há discussão teórica, jurídica, sem atenção aos fatos. Aqui, talvez mais do que na maior parte dos debates constitucionais, vale voltar às lições do professor Miguel Reale sobre fato, valor e norma. Qualquer norma estabelecida, neste caso, com desconsideração dos fatos, é uma norma que levará rigorosamente a nada. Na questão urbana, além desse aspecto das regiões metropolitanas, nós temos o fato de que a Constituição, se por um lado dá essa competência aos Estados para organizar as regiões metropolitanas, por outro lado, diz que todo planejamento urbano, quando fala de planejamento urbano, cabe aos municípios. Artigo 30, inciso 8, cabe ao município promover no que couber adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso do solo, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Artigo 182, caput e parágrafo 1º, que fala sobre o plano diretor. E aí surge a grande questão. Qual é aqui o interesse? É um interesse local, e aí estaríamos no artigo 30, ou é um interesse regional ou supra local? E aí nos deslocaríamos para o artigo 25 de competência dos Estados. Estados, mesmo que se adotarmos a tese da chamada predominância de interesse, não aquele interesse que seria exclusivamente local, exclusivamente regional, mas a predominância de interesse, mais uma vez nós seremos sempre aqui levados a saber como se discute esse interesse. Eu parto da situação fática que está posta hoje e vejo na situação fática posta hoje qual seria o interesse predominante, por exemplo, nas regiões metropolitanas, ou abstraio da situação fática posta hoje e analiso hipoteticamente, se isso for possível, de quem seria o maior interesse em matéria de ordenação de saneamento básico, ao município ou ao Estado. Um argumento que é frequentemente também aqui suscitado, não é um ponto sobre competência em matéria de saneamento, mas que é frequentemente suscitado nesse debate, é o artigo 3º, inciso 3 da Constituição, que estabelece, dentro dos objetivos fundamentais da República, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E aqui, frequentemente, esse você vê invocado por quê? Para voltar a um tema sobre o qual falamos na nossa primeira aula, o chamado subsídio cruzado. Modelo que, desde o ponto de vista do modelo de financiamento do setor, foi a base de tudo que se organizou no Brasil desde o Planasa, desde o final dos anos 60 e dos anos 70. E aí se diz, bom, para cumprir esse objetivo, eu tenho que poder ter uma massa mais rica de pessoas físicas ou jurídicas, pagantes de uma maior tarifa, para poder ter uma tarifa reduzida, ou segundo algumas políticas proselitistas que frequentemente aparecem aí no país, até não ter tarifa para certas populações em condição de pobreza ou mesmo de miséria. E aí se diz, o subsídio cruzado é indispensável a esse modelo no país. Bom, eu só posso ter subsídio cruzado se a prestação do serviço não for numa única localidade, porque aí dificilmente, a não ser talvez São Paulo capital, e mesmo assim com várias ponderações, dificilmente eu conseguiria fazer esse cruzamento de subsídios, cruzamento de valores para que, por assim dizer, os ricos financiem os pobres. Então, a depender do peso que se dê nessa discussão, também a esse dispositivo dos objetivos fundamentais de erradicação da pobreza, marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais, a depender do peso que se dê no debate, isso também favorece uma posição mais pró-município ou mais pró-estado. Por fim, é importante lembrar o artigo 241 da nossa Constituição, que veio aí, que teve a sua redação alterada pela Emenda Constitucional 19, de 1998, que estabeleceu a figura dos consórcios públicos para a gestão associada de serviços públicos, bem como sua transferência total ou parcial de encargo, serviço pessoal e bens essenciais à continuação dos serviços transferidos. Essa ideia dos consórcios públicos abriu, vem abrindo, e falaremos disso com mais detalhamento na nossa terceira aula, já a partir concretamente da Lei de Diretriz Nacional de Saneamento Básico, a perspectiva dos consórcios públicos vem abrindo uma série de alternativas, onde eu posso, eventualmente, não ter esse conflito que tradicionalmente se instalou entre estados e municípios sobre a titularidade, mas posso ter uma prestação consorciada, uma prestação combinada, uma prestação articulada entre estados e municípios, uma forma de articulação, qualquer entre eles, que permita a mantença de uma prestação de serviço em caráter regional, em caráter supralocal, em caráter supramunicipal, porém, com uma participação mais forte, mais efetiva, mais real, dos municípios nas decisões sobre essa matéria. Antes de entrarmos aqui em alguns exemplos de como é que essa, vários desses mesmos dispositivos constitucionais que afetam a discussão de competência em matéria de saneamento, como é que eles vêm sendo aplicados, em concreto, por algumas leis federais, eu pergunto aqui aos nossos alunos, se nós teríamos alguma pergunta. Professor, a Constituição de 1988 estabeleceu um conceito de saneamento básico. E a quem compete esse serviço público, saneamento básico? Henrique, a Constituição de 88, ela falou várias vezes em saneamento básico, mas ela, na verdade, não trouxe propriamente uma conceituação específica do que seria esse serviço. Como nós vamos comentar na nossa terceira aula, em torno já da Lei de Diretrizes Nacionais, houve no Brasil uma grande controvérsia legislativa, pragmática, sobre se nós deveríamos considerar constitucionalmente o saneamento como, apenas como abastecimento de água ou esgotamento sanitário, como muitos defendiam, ou se nós deveríamos tomar aqui um conceito mais amplo, que foi o que a lei acabou tomando, incluindo, além desses dois serviços públicos, também o serviço público de drenagem urbana, ou seja, das infraestruturas necessárias à captação e destinação das águas de chuva, das águas pluviais, e também o serviço público de limpeza urbana e afastamento de resíduos sólidos domésticos. Parte essa que depois foi complementada pela própria lei de resíduos sólidos. Então, diante dessa abertura constitucional ao conceito de saneamento básico, o legislador, pelo menos, fez essa opção por tratar o conceito de saneamento nesse sentido amplo, envolvendo esses quatro serviços. Nós vamos detalhar cada um desses serviços na terceira aula, ao falar especificamente da Lei nº 11.445, de 2007, de diretrizes nacionais. E a segunda parte da sua, sobre a segunda parte da sua questão, ela nos coloca, também naquela indagação de quem é o titular desse serviço. Eu venho lidando com esse assunto há aproximadamente dez anos e percebo uma característica muito interessante nas discussões sobre esse serviço. na maior parte dos casos, na maior parte dos casos, quem indaga sobre essa questão, quem formula essa questão, mesmo pessoas que atuam no setor, que trabalham no setor, geralmente tem uma resposta pronta. Pronta não por elaboração, não por reflexão, não por análise, mas pronta porque a consideram uma resposta tão óbvia, que qualquer outra estaria simplesmente fora do contexto. Essa resposta é dizer, é óbvio que a titularidade é municipal, ou é dizer, é óbvio que a titularidade é estadual. E dizem isso por quê? No caso estadual, porque vislumbram as grandes companhias estaduais de saneamento básico, controladas pelos estados, ou aqui no DF pelo Distrito Federal, e imaginam, é óbvio que a titularidade é estadual, senão não estariam essas grandes companhias prestando alguma coisa em torno de 70% do serviço de saneamento que é prestado hoje no Brasil, no ambiente urbano. Outros dizem, é óbvio que é municipal, porque tem a ver com aquela questão ali de chegar na minha casa, passar na rua, vincular um serviço que vincula a mim e ao meu vizinho, que vincula o meu bairro, que cria uma rede de relações no meu bairro. Faltou água no meu bairro, faltou água na minha rua. Seria típica discussão de questões municipais, igual OEM e outras. Faltou ônibus na minha rua. Eu não passaria muito para, nem eu, nem acho que qualquer pessoa minimamente informada, do ponto de vista amplo, passaria muito tempo pensando que a falta daquele ônibus pudesse ser uma questão estadual ou uma questão federal. Faltou ônibus na minha rua ou no meu municipal? Alguma coisa aconteceu ali junto à minha prefeitura. E essa mesma percepção também existe para o saneamento. E a Constituição não foi explícita nesse ponto, foi omissa nesse particular. Alguns entendem que foi omissa propositalmente, porque não se conseguiu formar um consenso durante a Constituinte, e argumento nesse sentido até porque houve emendas na Constituinte em um ou no outro sentido e nenhuma delas conseguiu ser aprovada. Outros dizem que a Constituição simplesmente se esqueceu. Alguém, durante a Constituinte, achou, ou alguém, ou vários alguéns, acharam que isso era tão óbvio que nem precisava ser disposto. O problema é que, dentre os que achavam óbvio, uma parte, como eu disse, achava que era obviamente estadual e outra parte achava que era obviamente municipal. E aí, então, vale aqui aquela conhecida frase atribuída ao Garrincha, não sei se exatamente é dele, quando se explica lá toda a estratégia, ele levanta a mão e diz, não, tudo bem, mas já combinaram com os russos? Era um jogo também da seleção contra a seleção da russos. Já combinaram com os russos? Tem a quem sustente isso, que na Constituinte foi óbvio para todo mundo. Só esqueceram de combinar entre eles que eles estavam falando da mesma obviedade. E isso, então, instaura o principal contencioso que nós temos hoje em matéria de saneamento. E esse contencioso é gravíssimo. É gravíssimo por quê? Porque ele paralisa investimentos, ele paralisa financiamentos internacionais, ele paralisa financiamentos nacionais, porque a questão que sempre se coloca é, como é que eu posso dar dinheiro à companhia A, à companhia B, seja ela uma das grandes companhias estaduais de saneamento, seja uma empresa municipal de saneamento, seja uma empresa particular que tenha obtido uma concessão, se nós estamos falando de financiamentos de alto vulto, de longo prazo de maturação, e pode ser que eu, banco, eu financeiro nacional, internacional, enterre lá uma montanha de dinheiro, e amanhã a justiça, em alguma de suas instâncias, o Poder Judiciário, o Legislativo, alguém, diga assim, olha, você se enganou. Você deu 200 milhões de reais a uma empresa que tem uma concessão, obtida numa licitação, numa concorrência pública, mas quem fez a concorrência, agora nós entendemos que quem fez a concorrência não é o titular, não podia ter feito aquela concorrência. ela obteve a concorrência do município, mas agora entendeu-se que não é do município, é do Estado. E isso, desde o ponto de vista de investimento, é uma geração, um gerador de insegurança jurídica, com gravíssimas consequências, desde o ponto de vista da capacidade de financiamento do setor. Capacidade de financiamento é essa que é essencial. No Planasa, o objetivo do Planasa, como eu entrei na primeira aula, era chegar ao final de 10 anos com aproximadamente 80% da população urbana brasileira atendida por água potável e 70% da população urbana brasileira atendida por esgoto. No caso do esgoto, na população urbana brasileira, nós estamos agora, no âmbito do PAC, tentando, tentando chegar a 35%. 40 anos depois do PAC, nós estamos tentando chegar, perdão, 40 anos depois do Planasa, nós estamos tentando chegar a metade do que era a proposta do Planasa. Voltando ao tema das competências, como é que alguns daqueles mesmos dispositivos foram entendidos aí ao longo do tempo? Há dispositivos, como eu mencionei, daqueles que são específicos sobre saneamento, mas vários deles, sobre meio ambiente, sobre repartição de competências, sobre atuação no ambiente urbano, também perpassam por outras áreas. Vejam, por exemplo, que no caso da matéria de saúde, a Lei 8.080, de 1990, que trata do SUS, entendeu, fundado em vários daqueles dispositivos, e também em alguns dispositivos específicos, constitucionais sobre matéria de saúde, que os níveis federal e estadual, perdão, que caberia ao nível federal, basicamente, formular políticas. Caberia ao nível estadual, basicamente, formular políticas específicas suas, e executar algumas ações, inclusive em matéria de saneamento. E caberia ao nível municipal, executar serviços de saneamento. Isso a Lei do SUS, pensando, portanto, dentro da lógica da saúde. Ou seja, na própria Lei do SUS, lá em 1990, trabalhávamos nessa dicotomia entre a execução de atividades pelo âmbito estadual e a execução das mesmas atividades no âmbito municipal. No Estatuto das Cidades, na Lei 10.257, de 2001, já se dá um enfoque diferente. O saneamento é visto, tipicamente, como atividade local relacionada à implementação, quer dizer, ao planejamento, primeiro, e depois, e a implementação depois, do plano diretor municipal. Isso pode ser visto lá na Lei 10.257, especialmente no artigo 3º, incisos 3 e 4. E a própria Lei de Diretrizes Nacionais, recém-ditada, a Lei 11.445, de 2007, já nessa altura recém em termos, ela fez uma opção. Uma opção que foi a opção necessária para que essa lei fosse aprovada. porque, como nós vamos até detalhar um pouco mais na próxima aula, houve, entre a Constituição de 88 e essa Lei de 2007, mais de uma dezena de iniciativas legislativas tentando tratar desse assunto, tentando legislar sobre esse assunto, e nenhuma delas foi para frente. Nenhuma delas vingou. E não vingou por quê? Porque essa discussão sobre a titularidade, quem é o titular, é o Estado, é o município, a quem compete o domínio sobre a competência para legislar, organizar, prestar diretamente, conceder a terceira, paralisou todas as discussões que se tentou sobre essa matéria. A Lei de Diretrizes Nacionais, a Lei 11.445, de 2007, acaba sendo aprovada porque há um pacto no Congresso Nacional e esse pacto estabelece o seguinte, vamos disciplinar tudo que nós achamos importante em termos de diretrizes nacionais para esse serviço. Porém, não vamos, em nenhuma forma, nem direto ou indiretamente, dizer quem é o titular. Se é Estado ou município. Isso nós deixamos para o Supremo Tribunal. O Supremo um dia que se entenda, que julgue lá as adins, que lá estão pendentes, e diga quem é o titular, ou como é que se exerce essa titularidade. E aí, é que a própria, essa própria lei, essa própria lei, acaba só tratando de regras gerais sobre o serviço, muito importantes, muito relevantes, mas sem entrar nesse assunto de a quem competiria o serviço, salvo no caso da União. No caso da União, aí, e aí como eu comentei no início dessa nossa aula, nas federações, frequentemente você tem essa figura da lei nacional, geralmente de normas gerais, ou no caso aqui de diretrizes nacionais, e da figura da lei federal, ou seja, uma lei que o órgão central, o órgão legislativo central, edita para as próprias atividades administrativas da União. E isso, no caso brasileiro, como também de outras federações, frequentemente acontece no mesmo texto de lei. É o caso aqui. Parte da lei 11.445 dispõe sobre diretrizes nacionais de saneamento, parte dela dispõe sobre a atuação da União em matéria de saneamento. Ela é chamada política federal de saneamento básico. E aí, no caso da política federal, há uma série de posições dizendo o que a União faz, que serviço ela executa, ou ela pode executar, que atividades ela pode fazer. E aí, basicamente, nós estamos falando de áreas indígenas, reservas extrativistas, comunidades quilombolas, e uma atuação supletiva, ou seja, uma atuação de reforço no âmbito do SUS, basicamente, para comunidades isoladas, ou para comunidades carentes ou miseráveis. Essa temática, como eu mencionei e voltaremos a tratar na terceira aula, ela está submetida, já há muitos anos, há mais de 13 anos, à apreciação do Supremo Tribunal Federal, dentro de duas ações diretas de inconscionalidade, as adinhas 1842 e 2077, cujo julgamento ainda não foi concluído, e cuja divisão de votos não nos permite, hoje, afirmar com segurança uma posição do Supremo Tribunal em qualquer dos sentidos anteriormente colocados. Resumindo, portanto, o que nós falamos nessa segunda aula, a Constituição de 1888 trabalha com uma série de modelos de repartição de competência, que são importantes ser entendidos no seu conjunto para a compreensão de qualquer questão de competência que se analise a partir do seu texto, especificamente, no caso do saneamento, há disposições diretamente referidas ao seu saneamento, destacadamente os artigos 21, 20, 23, 9 e 200, inciso 4, além de vários outros positivos que têm que ser interpretados em conjunto, aquele sobre o domínio de recursos hídricos, domínio de dominalidade de bens públicos, particularmente de recursos hídricos, a matéria ambiental, a matéria de organização urbana, seja através das regiões metropolitanas, seja na alçada do próprio município. Além da questão dos consórcios públicos, que veio a ser consolidado no artigo 241, depois da emenda constitucional número 19. E, na legislação infraconstitucional, nós encontramos reflexos desse conjunto de dispositivos aplicados a situações concretas a afetos ao saneamento, seja na lei do SUS, seja no estatuto das cidades, seja na própria lei de diretrizes nacionais a 11.445.2007, ainda que ela propositalmente tenha se omitido quanto a uma explicitação dessa questão da titularidade para a prestação dos serviços. Essa titularidade que se espera seja definida, afinal, pelo Supremo Tribunal no âmbito das radins 1842 e 2077, que ainda pendem de julgamento junto ao plenário da Corte Suprema. Eu lembro a todos o nosso e-mail para eventuais perguntas, para eventuais questões, que é o saberdireito arroba stf.jus.br e quem quiser rever essa aula, ela se encontra disponível lá no YouTube, no www.youtube.com barra saberdireito aula, saberdireito aula, tudo junto. Ficam aqui todos convidados para a nossa próxima aula, em que trataremos especificamente da estrutura da Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico, a Lei 11.445 de 2007. Muito obrigado a todos. Um abraço. e aí Legenda por Sônia Ruberti